O 100 primeiros dias do governo Lula é o tema da minha entrevista com o convidado de hoje, o jurista e presidente do Medapit, doutor Kiocha Arada. Olá, doutor Kiocha, um prazer recebê-lo aqui no espaço do NGT Notícias. Tudo bem, Viviane? Tudo bem? Tudo ótimo. Doutor Kiocha, o Lula completou aí 100 dias no poder e uma notícia, sobre a taxação do comércio eletrônico, acabou fuscando aí as ações do governo. Nas redes sociais só se fala na tributação de compras em sites chineses. E o Lula que se elegeu aí prometendo taxar grandes fortunas, começou mesmo taxando aí a blusinha da Shein, o fone de ouvido da AliExpress e a capinha de celular aí da Shopee. Segundo o Haddad, a medida vai arrecadar aí 8 bilhões de reais. Foi acertada aí a decisão de acabar com a isenção de tributos sobre pessoas físicas em compras de até 50 dólares, doutor Kiocha? Foi desastrada do ponto de vista político e também econômico, né? Porque taxar esses produtos que procedem da China a custo mais barato não sai em função do imposto, como também da própria mão de obra lá na China, que é baratíssimo, comparado com o do Brasil. Então, taxar esses produtos, ele vai atingir em cheio o seu futuro eleitorado, que é a classe média, né? Agora, taxar a importação, você vai reservar os produtos caros só para a classe rica, né? Para a classe pobre, vai ficar vendo um navio, né? Então, ele está acabando com a única alegria da classe média, que é exatamente fazer compras por essas plataformas, né? Dentre os quais o tal de China, que traz muita alegria para a classe média pobre, né? Doutor Kiocha, quando o ministro Haddad fala aí numa quantia de 8 bilhões de reais, e aí ele fala que, ah, não são todas as plataformas, não são todos os lojistas aí que estão burlando a lei, mas uma arrecadação tão grande, na verdade, ele está colocando aí que todo mundo está burlando a lei aí de pessoa física para pessoa física, não é? A parte, ele tem razão, mas aí o problema é concentrar a fiscalização, né, Regina? Então, como está isento a remessa de pessoa física para pessoa física, precisa ver se isso daí, na realidade, está acontecendo. Acontece que as pessoas compram pela plataforma de uma pessoa jurídica, na hora de empacotar e mandar, eles mandam em nome de pessoa física, né? E em parcelas picadas aí para não ultrapassar 50 dólares, né? Então, daí vem a sonegação fiscal, né? Então, o problema é de fiscalização. Sem dúvida, fiscalização. Seria mais fácil aí investir na fiscalização do que barrar, como o senhor mesmo disse, a alegria aí da classe média e a classe média, o importante eleitorado aí que talvez tenha decidido a eleição aí para o governo Lula. Mas o que a gente vê também nesse episódio, doutor Kiyoshi, que a gente até estava comentando, é a comunicação falha do governo para falar sobre um episódio desse, né? Que também, olha, vai afetar a popularidade do governo. Ah, a primeira-dama foi opinar sobre a taxação, acabou atropelando todo mundo. Foi um desastre, né? Eu tinha os filhos aí que atrapalhavam. O presidente Lula tem a esposa que atrapalha, né? Porque precisa haver uma unidade de linguagem, tem que haver um comando. Não pode as autoridades brasileiras ficar falando mal da China enquanto o chefe do Estado brasileiro está lá fazendo negociações. Quer dizer, falar em trabalho escravo, em contrabando, tudo isso daí é mexer com a China, né? Foi muito infeliz essa fala do presidente Lula e de outras pessoas também. Sem dúvida, está faltando comunicação aí no governo Lula, né? E voltando aí ao tema central sem dias, o Lula começou o ano aí, doutor Costa, enfrentando os ataques aos prédios dos três poderes, né? E a pauta de janeiro foi só sobre a punição das pessoas que participaram aí do quebra-quebra em Brasília. Foram quase mil presos, só o Ministério da Justiça recebeu mais de 100 mil denúncias, a maioria contra políticos aí acusados de incitar os atos antidemocráticos, né? Até CPI sobre o 8 de janeiro saiu. A impressão que fica é que será uma investigação aí sem fim pela responsabilização dos envolvidos. Ainda tem muita coisa a ser investigada, doutor Pioche? Agora já está na fase de julgamento, né? O Ministério Público encerrou a fase de denúncias, que foram todas elas acolhidas, né? Sob alegação de crime de depredação do patrimônio, formação de bando-quadrilha, atentado do Estado Democrático e Direito, tentativa de deposição do governante e tudo mais. E parece-me que é hoje, né? Que começa o julgamento de 1.500 processos, né? Pelo virtual, né? Pelo sistema virtual. Então, a única coisa que adou nesse governo foi esse empurrãozinho que ele deu para agilizar a investigação e conclusão do inquérito e a denúncia e, finalmente, o julgamento dos envolvidos naquele episódio 8 de janeiro. Tudo mais ele não fez nada, a não ser essa PEC de transição que ele aprovou. Depois não apresentou nenhum projeto relevante para o país. O que se ouve falar é que ele vai fazer uma nova proposta de reforma tributária para fazer a reforma do possível. Agora, você tem que ter um adivinhão para saber que tipo de proposta que seria essa. Porque nada é autorizado o ministro da Fazenda adiantar sem que o presidente Lula bata o olho no projeto. É esse negócio de âncora fiscal. Já estamos cansados de ficar esperando o detalhamento desse projeto, porque na primeira vez ele ia para a China, depois ficou doente, então o ministro não conseguiu adiantar nada. Dessa vez, também precisa esperar o retorno dele para ele dar uma olhada no projeto e autorizar o ministro a falar a respeito. Ele está atravancando tudo, né? Aliás, ele não conseguiu completar ainda o quadro de pessoal no segundo e terceiro escalão. E nas estatais também, porque ele está à espera da aprovação de nova lei das estatais que melhora a quarentena de três anos, passa a ser 30 dias. Entendeu? Então está tudo parado. Doutor Kiyoshi, voltando aí à linha do tempo, no final de janeiro, veio à tona aí as imagens das crianças Yanomamis desnutridas e o governo desencadeou aí uma guerra aos garimpeiros que atuam em terras indígenas, né? O episódio deixou aí um dilema sobre o destino dos garimpeiros na terra indígena Yanomami, né? Eles devem ser presos, né? O garimpeiro vive em condições precárias, muitos foram abandonados na floresta, né? Cercada por agentes federais, sem qualquer assistência. Os responsáveis pelos campos aí, pelos garimpos, saíram de cena com o Cerco da União. E aí, o governo realmente está agindo para acabar com o garimpo ilegal? Na verdade, os verdadeiros autores dessa garimpagem ilegal, né? Não adianta ficar prendendo o coitado que está lá, amando do patrão, né? Fazendo um trabalho ilegal. Então, precisa haver uma investigação ampla, né? Para chegar, matar um nascidouro, né? O mal que está causando essa exploração de recursos naturais de uma forma predatória e ilegal, né? E, doutor, que eu acho que em fevereiro já começaram aí os desentendimentos entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, né? O embate se deu por causa da taxa Selic, que permanece aí no patamar de 13,75%. E, de lá para cá, as uniões do Copom reafirmaram a preocupação com a economia do país e sem mudança na taxa. O Brasil, na sua opinião, doutor, que eu acho que está sufocado aí com a alta taxa de juros? Está na hora de reduzir a Selic? É uma questão técnica, né? No entender do presidente do Banco do Brasil, essa taxa alta realmente calma na sociedade em geral, na atualidade. Mas, sem esse controle, no futuro, causaria um desconforto bem maior, né? Então, só falta voltar à espiral inflacionária, como nos tempos passados, né? Que trazia um transtorno muito grande, né? Então, eu acho que, em parte, esse ataque ao presidente do Banco Central é para buscar um bode expiatório para o fracasso da política econômica do presidente Lula, né? Que tudo indica que não está indo muito bem na área econômica, né? Então, é... Esse ataque é uma espécie de autodefesa, né? Doutor, que eu achei aí em março, chegamos em março, nós tivemos aí as articulações do ministro Haddad para elaborar as novas regras fiscais, que o senhor mesmo já estava comentando, né? E depois do anúncio aí da taxação do comércio eletrônico, a gente imagina que o ministro Haddad está tentando tirar leite de pedra para aumentar aí a arrecadação, né? No fim das contas, por mais restritivas que forem as novas regras, tem que achar um meio para colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, como quer o presidente Lula, né? Vai dar para resolver essa equação, doutor Pioche? Ele está preocupado em como sustentar esses programas sociais que o Lula inventou sem ter recursos. Não se pode aumentar, criar atributos novos para fazer efeito neste ano, por causa do princípio da anterioridade. Ele está procurando buscar, tapar os buracos, né? Por onde estão escapando uma parte preciosa da receita pública, né? Então, isso que ele está fazendo. Doutor Pioche, mais um assunto aí que surgiu com a visita do presidente Lula à China, uma moeda única aí para os BRICS. Os Estados Unidos já recalaram os olhos aí sobre essa moeda única. Daria certo para as transações aí entre o Brasil e os países que compõem o BRICS? Claro que não, né? Primeiro, quando ele visitou a Argentina, ele ficou falando em fazer uma moeda única, né? Quer dizer, seria um desastre, né? Agora, ele foi lá para a China e fazer uma moeda, fazer as transações em moeda do país, né? Isso daí é impossível, né? Porque não é que ele deu uma entrevista. Quem inventou que o dólar tem que ser moeda de referência internacional? Não é que quem inventou. Quem inventou foi o mercado. Foi o mercado que conduziu a adoção de dólar como referência nas transações internacionais, porque é uma moeda estável, uma moeda confiável. Agora, o que adianta você ficar com um monte de Juan nas mãos? Você, quando vai viajar, você vai levar um monte, viajar para o mundo inteiro? Você vai comprar Juan para levar ou vai comprar dólar? Claro que você vai comprar dólar porque você pode fazer o câmbio em qualquer país, né? E todo mundo aceita dólar, né? Ainda que legalmente a circulação deva ser em moeda corrente nacional, por baixo do pano tem muita gente aí transacionando em dólar, né? Doutor, que eu acho que a gente vê o presidente Lula se aproximando aí da China, é claro, um importante mercado para o Brasil, mercado de exportações para o Brasil, mas a gente vê a articulação próxima da China despertar aí em outros países, que para o presidente chinês é muito importante, né? Ter essa aproximação do Brasil e como se fosse mesmo uma rota, uma aproximação do Brasil, do Brasil se aproximando da China e também da Rússia de Putin. Isso para a Europa, principalmente com a União Europeia, que o Mercosul quer tanto fazer aí um acordo comercial com a União Europeia, não seria visto aí com cautela pela União Europeia e prejudicaria aí acordos comerciais? É importante, mas também não pode concentrar o negócio apenas na China, que é o primeiro maior parceiro e o segundo maior parceiro dos Estados Unidos. Então, você tem que manter um equilíbrio, você tem que ver o aspecto do incrementar o comércio no âmbito do Mercosul, dos quatro países, e também no âmbito da União Europeia, que tem uma população consumidora que não é nada desprezível, né? Então, o perigo é você concentrar tudo num país, né? E isso, de repente, acontece um desastre, uma pandemia ou uma guerra naquele país lá, e o Brasil vai ficar vendo navios, né? Então, o certo é desconcentrar. Doutor Kiyoshi, queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias, fazendo aí a análise dos 100 primeiros dias do governo Lula. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o jurista e presidente do IBDAPT, doutor Kiyoshi Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais! Legenda Adriana Zanotto